Ora, então é assim. Antes de começar esta crítica, quero só dizer duas coisinhas. Primeira, peço desculpa pela minha voz. Eu sei que está um bocado diferente, mas eu estou constipado e peço desculpa. A segunda coisa é que eu quero muito agradecer o apoio que recebi e a boa resposta que obtive por causa da primeira crítica e significa muito, por isso, obrigado. Então, antes de entrar na crítica em si, eu quero falar um bocadinho do Breaking Bad. Algo rápido, só mesmo para esclarecer. Eu dei à série 10 de 10. É brilhante. Está mesmo lá em cima. É fabulosa. A direção, a escrita, tem um início, tem um meio, tem um fim. Não se perde na popularidade, como com outras séries acontece, infelizmente. A história é muito bem desenvolvida, é realista, é bem escrita. As performances são fenomenais. Brian Cranston, como Walter White, é genial. O Aaron Paul, como Jesse Pinkman, é brutal. E já vou falar mais sobre a performance dele agora neste filme. Mas, sobretudo, a série é genial. E por isso, claro, estava com aquela hype e estava muito ansioso por este filme. Então, El Camino, a Breaking Bad Movie, um filme da Netflix, do criador de Breaking Bad, Vince Gilligan. A outra principal, a voltar a ser essa oportunidade antiga, é o Aaron Paul como Jesse Pinkman. Então, já sabem, critica sem spoilers, neste canal não há spoiler. A não ser que façam um vídeo especial de spoiler, por isso não se preocupem. Como é que é de começar? Ora bem, que eu estou um bocado dividido. Admito já, eu estou um bocado dividido neste filme. Porque foi um bocado mix de emoções. Primeira coisa, Aaron Paul. Muito bom. E ele como Jesse Pinkman brilha no ecrã. Sempre que está no ecrã, eu não vejo o Aaron Paul, vejo o Jesse Pinkman. E neste filme conseguimos mesmo ver, on screen, o que é que ele está a sentir, o trauma, o pós-trauma, de ter sido torturado e escravizado pelos neonazis. Spoiler, claro, vai ter spoiler da série de Breaking Bad, porque isto é a conclusão da história do Jesse, por isso não há spoiler do filme, mas com o arcado da série, né? O ator é muito bom, conseguiu mostrar à audiência mesmo o que é que ele está a passar, o que é que ele está a sentir, a revolta dele, isso tudo. Já por aí, vale. O tipo de gravação neste filme é muito idêntico ao da série. A maneira como está editado o filme, idêntico ao da série. E isto tanto pode ser muito bom, como pode ser mau. No lado bom, o visualizador do filme pode sentir um certo déjà vu da série. Por exemplo, quando começou o filme, eu senti logo, ei, estou a rever Breaking Bad, estou a rever Breaking Bad. Fiz-me sentir bem, porque eu sou tão fã da série que adorei sentir isso. O lado mau é que parece um episódio longo. Para mim não é um filme. Um filme, isto parece-o à estranho, mas tentem perceber o que eu quero dizer até ao fim. Um filme normal tem a história e inicia o primeiro ato, depois o segundo ato, que é o desenvolvimento, e a conclusão do terceiro ato. Como este filme, obviamente, já pega do final do Breaking Bad, parece que é um episódio longo e em si já é um terceiro ato grande. Agora, porque é que isto pode ser uma crítica má e não? Isso é óbvio, João. Não pensaste nisso antes de ver o filme? Não, porque, é assim, apesar de ser uma conclusão, podiam ter feito uma história com início, meio e fim, que tecnicamente tem, mas não se sente. Parece mesmo que é só um arraste da conclusão da série. Este filme, que eu vou por aspas porque lá está, eu não senti que vi um filme, senti que vi um episódio muito longo do Breaking Bad, que por um lado é top, por outro nem por isso, porque eu queria ver um filme do Breaking Bad. Eu ao ver este filme, eu senti, ok, isto foi um epílogo, foi um extra, uma sobremesa depois da série, por isso eu estava à espera de algo mais. Talvez também possa ser culpa minha, porque estava com a fasquia muito alta, mas mesmo assim eu estava à espera de ver algo, epá, conclusão épica, entendem? E apesar de estar bom, decepcionou-me. Eu amando dizer isto, eu esperava dar um 10 de 10, um 8.8 de 10 a este filme, mas não posso, porque decepcionou-me. Parece, o filme em si parece um arraste. Sim, tem o seu slow burn, uma edição mais lenta, entendo isso, é como na série. Está muito bem gravado, tem shots espetaculares, de passar o dia muito rápido até à noite. A performance é muito boa, como já disse. Temos várias cenas de flashback com o casting antigo da série, e claro que nós todos estamos ansiosos por ver uma certa pessoa fazer um cameo, mas sobre os cameos, há uma coisa negativa que eu tenho a dizer. Por exemplo, o filme abre logo com um certo cameo de uma personagem, que mostra que a conversa que tiveram, tem um propósito na história presente do Jesse. Então, se vão fazer flashbacks, que tenham um propósito. Agora, quando aparece um certo cameo, mais para o final, eu percebi o porquê de porem, eu fiquei excitado ao ver a personagem outra vez, tipo, senti aquela, oh meu Deus, Breaking Bad Fan, entendem? Aquela hype. Mas lá está, eu posso considerar a conversa deles como uma metáfora, e porquê que o Jesse pensou nesta lembrança em particular, nesta memória. Mas ao ver a primeira vez o filme, a primeira coisa que eu senti foi, ok, meteram este cameo só por pôr. Não sei, eu acho que, portanto, é feito algo diferente, algo mais limpo. Eu sei que isto pode soar estranho, mas eu acho que ao ver o filme vou conseguir compreender o que eu quero dizer. Olha, sobretudo, a história em si não é má. Como eu disse, é uma boa conclusão. Mas, sinceramente, esperava um bocadinho mais de Vince Gilligan. Epá, a edição em si... O filme não está mal, o filme até é bom, mas... Lá está. Eu senti que vi um episódio longo do Breaking Bad e foi um extra. Por isso não posso dizer que não gostei do filme. Mas fiquei decepcionado. Foi uma boa conclusão para o Jesse. Sim. Foi para a personagem dele. Mas esperava algo mais. Por isso lamento dizer que dou este filme... 6.3 de 10. Yeah, bitch! Porque... Epá. O filme não é mau. Está muito bem gravado. Sim, há coisas ali a colar que me podiam tirar um bocado fora do filme. Por exemplo, uma certa ator que engordou bastante desde a série. Não vou dizer quem vocês vão perceber, mas... Alguém engordou bastante. Por exemplo, se você der uma memória, ele devia estar magro. Por exemplo, não vou descontar isso do filme, como é óbvio, porque isso culpa não é do filme, né? Mas claro que é aquelas coisas que mexem um bocadinho ao ver o filme. É um bom filme... É o que eu digo. É um bom episódio extra do Breaking Bad. Aconselho. Sim, se são fases do Breaking Bad e querem ver a conclusão do Jesse, vejam. Está na Netflix. Ajuda a encerrar o capítulo do Jesse, que vai deixar em aberto no final do Breaking Bad. Mas esperava dizer, prefere o fim do Jesse da série ou o fim do Jesse do filme? Sinceramente, eu gostei mais do fim da série. Porque ficou em aberto e o visualizador poderia ter a sua própria interpretação do que é que ia acontecer e... Era algo interessante. Sim, temos a série do Better Call Saul, que está a mostrar o antes e depois do Saul, do Jamie McGill. Que, já agora, aqui tem o pop. Better Call Saul! Sinceramente... Opa, esperava mais. Por isso... Comentem, digam a vossa opinião, Conversem Com respeito, mas vamos interagir, vamos falar sobre este filme. Porque, sinceramente, eu tenho uma sensação que este é um filme que se eu rever E com o tempo pensar mais sobre ele Provavelmente vou ter outra crítica. Vou mudar o meu pensamento. Porque é um filme que eu mal acabei. E eu dei-lhe um 5.5 porque estava mesmo metade, metade. Mas depois comecei a pensar mais. Comecei a pensar no que aconteceu. Matei mais os pés na terra. E dei-lhe um 6.3. Porque, realmente, o filme não é mau. O filme até é agradável, mas lá está. Eu sei que estou a ser muito repetitivo. É um empilogo. É mesmo... Um extra. Um saborzinho. Uma sobremesa, depois da série. Se amaram a série, acho que vão gostar do filme. Sei que a gente está a adorar o filme. Sei que a gente está a odiar. Lá está. É cinema. É subjetivo. Sei que é espetacular no cinema. Amor à série não falta. Este filme de todo que não mudou o pensamento da série, nem me estragou a crítica da série. Não. Quase está é um extra. Assim, espero que gostem do filme. Eu não desgostei, mas fiquei tensionado. Mas digam nos comentários o que é que acharam, o que é que não acharam. Não deem spaws, por favor. Se derem, por favor, ao menos avisem antes, para nos tragarem fama às pessoas. E acho que é isso. Espero que tenham gostado. Da Mítica Clítica. Da Mítica Clítica.